Aleluia, aleluia, gratos e nos entoai Jumilosos e contentes, hinos a Jesus Canta por quê? Pra livrar-nos do pecado, triste morte padeceu Triunfando dessa morte, em vida eterna Vamos às palmas, queridos Cristo Redentor Divino, o pecado aniquilou E alcançou a mesma bênção para os que Ele resgatou Eis milhares de bilhões a prestar de adoração Descobri bem Sua obra, vida, luz e salvação Vamos cantar Aleluia Assim Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Mais uma vez, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia 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 A Jesus em teu amor Aleluia Eterna A gente A gente Do Redentor Ao Consolador Da iguana Pois como Viva a casa Aleluia Pai Eterno Deus da graça Deus E a paz Aleluia 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 Nós estamos Esse dia Celebrando a ceia Do Senhor Ele disse Façam isso Até que eu volte Façam memória De mim Se lembre da morte Mas se lembre Da ressurreição E da vitória Foi morto Salvador E sepultado Mas Mas com poder Vivo Ressuscitou Ressuscitou Pensando a morte Seu poder Pode agora Todos Vida Concega Ressuscitou Ressuscitou Aleluia Ressuscitou 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 Palmas Eles tentaram Mas não conseguiram Tomaram Precaução Com Seu Sepulcro Mas tudo Foi em vão Para O Eter Da Sepultura Saiu Com Triunfo E glória Ressuscitou Ressuscitou Mençando a morte Seu Poder Pode agora Todos Vida Concega Ressuscitou Ressuscitou Aleluia Ressuscitou Late A morte Triunfo Oh Que Vitória Vida da luz ao corpão vida eternal da sepultura saiu com triunfo e glória ressurgiu ressurgiu vencendo a mão de seu poder pode agora todos vida conceder ressurgiu ressurgiu aleluia ressurgiu da sepultura da sepultura saiu com triunfo e glória ressurgiu ressurgiu vencendo a mão de seu poder pode agora todos vida conceder ressurgiu 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 aleluia ressurgiu 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 Aleluia, isso sim Isso sim Amém